Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Minha gente, eu vou fazer uma coisa que eu tô com muito medo de fazer agora Eu vou gravar pra vocês verem, porque se não der certo eu vou morrer pra vocês verem Eu vou lavar meus pincéis do jeito que Priscila Mendes, a maquiadora de uma pessoa, ensinou E vocês vão ver isso junto comigo, porque eu não vou nem falar que não adianta Então se vocês quiserem ver, meu Deus do céu, como vai ficar meus pincéis? Que medo! Eu estou com um fio ao fogo, não passa nem um wi-fi Vocês tem que fazer o que, meu gente? Todo mundo? Vamos lá! Praticamente todos os meus pincéis estão aqui, minha gente, pra lavar E eu tô com muito medo de perder eles Eu vou lavar vocês comigo, não repare na bagunça, na feiura da minha lavanderia Porque a bichinha é feia mesmo, a fazer o que? A que eu tenho, né? Ai, meu Deus, minha gente, isso pode ser a última vez que eu vejo meus bichinhos inteiros Sabão homem, minha gente, nunca vi isso, vi ela falando e é tudo de uma vez e é muito rápido Então eu vou fazer, seja o que Deus quiser Ai, Senhor, meu coração tá apertado, é de verdade, não tô fingindo, não Meia xícara de sabão homem, uma bacia d'água A hora que vai doer meu coração, que é a hora da minha despedida Hum, se não prestar mais, foi bom enquanto durou Ai, Senhor, vou jogar aqui dentro, minha gente, dessa água Porque a água de uma pessoa é boa, não tem isso? Essa daqui não é boa Ai, Senhor, que dor Deixa eu botar primeiro Ai, meu pai, ai, coração, como dói Ai, meu Deus Botei as esponjas em tudo, minha gente, ó Aí ela bota aqui esse pincel dentro da água Senhor, meu coração, joga sabão em pó E pronto, segundo ela, já vai limpando Ai, meu Deus, meu coração, como dói E vai assim, minha gente, espalhando, né, Letícia? Uhum Letícia assistiu comigo Ó Até as esponjinhas eu já botei junto também A esponjinha é mais fácil limpar Ó, já vai saindo, minha gente, que esse aqui tava preto Depois, seja o que Deus quiser, se acabamos que serve, vocês me dão em uns Porque, ó, tá saindo E eu não posso comprar mais tudinho Isso aqui foram anos comprando Ó, tá limpando, minha gente, viu? Meu da base aqui tava podre Ó, o da base ainda tá, que tá muito grudado Esse aqui cheio que tá duro no meio, ó Aí ela vai até a água ficar barrenta Essa aqui já tá barrenta Aí troca de água Não precisa nem esfregar, mas já vai saindo, ó E tem que ser sabão ombro, viu, minha gente? Isso aqui é de base, ó Tá saindo Ó a cor da água A gente troca de água e vai de novo Meu coração, ó Esse aqui já tá estourando mesmo Então eu acho que não vai prestar, não Eu vou trocar pra não ficar muito tempo eu dentro Vou trocar a água, minha gente Não repare na minha pia nova Que linda Olha a cor da água Só em botar o sabão em pó Ele já tira na cabeça Aí vamos botar Ó aqui, ó Já ficou limpinha, ó Outra água, minha gente Eu vou até botar outra água já Porque essa aqui já tá preta O que eles aconselham a gente É que não molhem os cabos dos pincéis Aqui tá tudo dentro d'água, meu Deus Vamos botar mais água É porque não era pra ter botado as esponjas juntas Eu já potei Então Mas aqui, ó Vou botar mais sabões Pra tirar os resíduos Os resíduos da vaca Ó, meu Deus No lugar tá estragando um por um Na mão, uma luta Mó do mundo Aí isso aqui é fácil por isso, ó Porque é só botar dentro E vai Com Deus E vai com Deus Ó, o que é de pomem já saiu Ó, isso aqui de base Uma vez já foi duas Também saiu Praticamente Com muito medo Meu coração tá acelerado Não é brincadeira Não tu pensa que é brincadeira Porque tá medo Tá medo Imagina você me saiu Que eu consegui durante anos Ô pena Vamos ver logo os que tão mais limpos Pra eu tirar, né Porque meu coração Está apertado, Senhor Ó, esse aqui já tá limpo, ó Nem esfreguei Vou botar aqui, bichinho Ó Os que são de pó, minha gente Bota o sabão, já sai Os que tão coisados Vai ficando Vamos ver depois, né, minha gente O resultado Ver se isso vai voltar ao normal ou não Então, minha gente Quando tá muito grudado A gente pega Do jeito que eu fiz aqui, ó Tira o excesso Esse pincel meu é novo Eu tô com tanto medo de perder ele Aí molha aqui no sabão em pó E já dá uma esfregadinha Assim, já vai tirando, ó Tá vendo que saiu, ó Vou tirar a água Mas já tirei um bocado de pincel Que já tá limpo E vou botar esses outros aqui E vou botar sabão em pó de novo Porque enquanto não estiver limpo Ele vai fazendo isso Esse aqui que eu uso pra contorno Eu boto contorno em creme Aí ele tá meio suja Aí ele tá o quê? Isso, ó Tá vendo? Ó, limpou Ele é roxo, hein? Limpou Não sei como é que vai ficar depois Deus proteger a Eribe Agora esse aqui é porque, ó Delineador Corretivo Batom Que é mais difícil sair, né? Mesmo assim, ó Amei a dica Se prestar meus pincéis depois Que só Jesus que sabe Farei de novo Porque pincel, minha gente Tem que ser higienizado De vez em quando Porque pega muito bactéria Aí a gente, ó Tira aqui Molha no sabão E venha Não é pra deixar de molho É pra ir lavando e tirando Ó, minha esponja Eu acho que está um pouco desgastada Acho que não vai prestar mais A água já tá suja também Tem que trocar de novo E haja algo, ó E haja algo, ó E sabão molhou Ó, só tá esse, gente Dando trabalho Só os de base Esse de batom Que é mais difícil também Vai ficar manchado aí, ó Mas nem esfreguei, tá vendo? O banco não precisa nem esfregar Só os de base, meu Olha, esse aqui Que tava duro Vocês viram, né? Ó como é que já tá Tem a bracinha, ó Bem limpinha, né? Olha, Letícia Aqui, ó O delineador Já tá branco, ó A pontinha branca Esse aqui de batom Já tá limpo também O bom é isso Não precisa nem esfregar Teve uns que eu nem encostei Tem as esponjinhas As que não serve Porque tá encarida Agora eu vou tirar de novo Eu vou tirar umas 10 águas Vou botar água limpa Pra enxaguar já Aqui, esses levites Vou despejar de novo Dentro da água limpa agora Despejar tudo de novo Meu fioform Não passa nenhum sinal Do wi-fi Eu já disse Olha Tá vendo, né? De ficar besta E sem dar trabalho Porque o bom é isso, né? Se não frestar depois Eu vou chorar muito Mas pelo menos dela Ela fechou bem e frechou Ó Não precisa de nenhum poro não Minha esponja partiu, minha gente Ó Vou tirar tudinho Vou botar aqui Vou botar outra água Agora eu vou botar O que sai dentro de novo Até tirar a espuma toda, né? E as esponjinhas Eu quero estar separadas Porque elas estão juntando Muito espuma Tá água bem limpinha Tá vendo? Isso quer dizer que não tem espuma Mais, né? Obviamente Aí agora O que a gente tem que fazer Que é o pior Tem que ir pegando eles assim E sacudir, ó Pra tirar um bocado d'água Espreme E sacode Meu Deus Bota cola quente, minha gente Não pode não Também isso aqui Foi o primeiro pincel Que eu comprei Na minha vida E não, nojenta Eu disse que o mangan Dá a minha dor Tem que sacudir assim, ó Pra sair a água todinha Tem que ir enxugando assim, ó Com a toalha Pra ele ficar o mais enxugo possível Ai, minha, tudo instandidinho Tô aqui terminando as esponjinhas As aqui, acho que não é pra chá Mas já partiu todinha Eu vou deixar assim Porque ele fica de cabeça pra baixo Escorrendo Eu vou na academia de saúde Quando voltar É que eu vou ajeitar o resto Tem que passar hidratante neles Pra ver se ele não fica duro Porque começar a bombinha Gorminha, né? Bichinha aqui Ai, minha gente Tô com medo Meu Deus Mas tá bem macinho Tá vendo? Esse aqui, minha gente Torô Porque esse foi o primeiro pincel Eu comprei, acho que foi em 2015 Então chega um dia Que o pincel se acaba mesmo, né? E eu vou deixar aqui Eles a noite todinha Vou passar hidratante agora Molha aqui Um pouquinho de creme Aí passa assim, ó Fechando aqui E deixa fechadinho assim A mulher que lava esse Priscila Ela deixou num copinho desse Assim, normal Mas eu tenho medo De deixar assim Então eu vou deixar aqui um pedaço Que tá no lado de fora de casa, né? Aí quando for na hora de dormir Eu vou botar pra dentro Mas eu vou deixar em cima da mesa eles Porque Pode acontecer de pequeno Eu vim aqui fazer a festa Algum gato Deus o livre Amanhã eu mostro o resultado pra vocês, né? Porque só vou mostrar quando eu ver que deu certo Se Deus quiser Vou morar pra dar certo Já amanheceu, né? A mãe tá meio molhada Então eu vou deixar aí até tarde Graças a Deus não se despedaçaram O banho é a rapidez Aí eu botei condicionado Depois eu espalho assim, ó Ele volta ao normal, tá vendo? Teve uns que eu nem esfreguei Tipo esse E na hora que bota na água eles ficam limpos Ó Bom Muito rápido Meio da grana de perder a seda Mas Tão aqui ainda Vou deixar aqui ainda até Eu voltar de trabalho Porque aí eles vão estar bem sequinhos Se Deus quiser Tá aí meus bichinhos Ô, meu Deus do céu Uma hora tá quase Ó aí Já tá tudo sequinho Ó Não estragaram-se O macinho O de base Normal Graças a Deus Graças a Deus Tão inteiro Não se acabou com a lavagem, viu? E a esponjinha Gente, isso aí Foi a lavagem dos meus pincéis Que eu lavei com muito medo Com o coração na mão Mas graças a Deus Tá intacto ali Agora tá limpinho Eu já posso usar de novo, né? Não olha a bagunça aqui não Pro meu Deus Deixa eu esconder Mas foi isso aí, minha gente Eu vi lá no Instagram De Priscila Mendes Eu vou deixar aqui Pra vocês verem também Se quiser bem direitinho E foi isso aí Graças a Deus Estão intactos Então se vocês gostaram do vídeo Compartilha aí com as colegas Que também precisam Lavar os pincéis Manda pros amigos Se inscreva no canal Deixa o joinha E aquelas coisas todas, minha gente Me siga no Instagram Que também vai ficar aí Siga as meninas Siga todo mundo Um beijo da Gorda E até o próximo vídeo, viu? Vamos embora